Fala galerinha, beleza? Rapidinho só pra avisar vocês que eu estou rifando um PC Gamer aqui, se você quiser saber a configuração, tá aqui na descrição junto com o link pra você participar também, tá? Cada número é pra me ajudar a investir numa placa de vídeo nova no canal, então conto com a ajuda de vocês, com o apoio e tamo junto e bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, três centros ligados em cima. Agora ninguém pousa, pelo menos isso. Uff, caceta, mano. Pôr uma porta de garagem ali em cima também. Eu precisava de mais lixo tecnológico, mano. Pronto. Agora a gente se mata. Vai farmar pelado mesmo. A gente vai lá na safe zone. Recicla tudo, compra o que tem que comprar. Da elétrica e GG, mano. Tipoary em cima até dia. Tem que aprender o melhor emprego bom. Tema que terminar o canal em cima. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Não morreu. Aperta perigoso. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que não era ele não. Tava farmando ali. Pelado. Eu acho que não é ele não. Também tomou, é? Tal de... Tomei, não. Tal de blue e não sei o quê. Bully? Deixa eu dar uma olhada ali na frente. Blue e alguma coisa aí, não? Deixa eu ver ali na frente. Matei um cara ali. Essa aí é a Jarvan dele, ó. Deixou até o L aí. Isso que ia falar. Eu ia raidar agora a Jarvan dele. Mas eu acho que ele não tá com dote mais aí, não. Tem um base aqui, ó. Base GGG. Aqui. Eu vou raidar. Vamos ver o que dá. Blue e Ares Witch? Alguma coisa assim. Ah. Beleza, tranquilo. Ele pegou teu loot? Pegou. Pegou, mas só tinha tranqueira. Só tinha tranqueira lá, mano. Ah, porque ele falou que não... Que tava quebrado. Que não tinha achado nada. Não tinha nada lá. Literalmente nada. Só metal que me fudeu. Metal que eu comprei do gringo. O material de raid eu escondi, mano. Sim. É, eu também faço isso. Eu escondo quase tudo, na real. O material de raid eu escondi, mano. O material de raid eu escondi, mano. Ok, né? Ok, né? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Powitane. Tchau. 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 Depois da plataforma Vamos lá Será que é o Twix? Alô Twix, agora tem a K Agora tu vai ver Se foi você Morreu Morreu pra trap Eu podia estar com uma roupa verde Não branca O que é a intro? O que é isso? O que é um ponto branco no meio da floresta? Eu até bato de roupa branca Querendo ser stealth Aí não dá, né? Agora eu tô com uma roupa azul Um pouquinho mais escura, pelo menos Será que o cara que me matou Não viu o corpo do maluco que eu matei, mano? Tipar, hein? Boa lê Boa lê Corre Rapaz, deu bom Perdi um kit, mas olha o ganho metal pra pega, mano Olha isso Eu vou pôr mais no armário lá Tem metal de alta aqui? Tem O que é o que é 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 que A gente tá tentando roubar lá o... O... A mineradora ali do... Do Alexandre, mano. Tá, beleza. O que a gente precisa agora... Então mesmo... É de componente mesmo. Solamente componentes. Pra gente continuar a nossa brincadeira. Vamos começar por aqui, né? Deixa eu matar esse bot aqui. Uh! Ok. GG. Um helicóptero chegou... Um helicóptero chegou... Chegando... Temos concorrentes na área. Uh! Tchau, tchau. O que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Alexandre, mano, me matou. Pô, ainda bem que era o Alexandre, né? Vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa, deixa o resto aí. Eu pego com você depois. Vai pra casa, vai pra casa, vai pra casa. Beleza, beleza. Já mandou, já mandou. Beleza, 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 beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bom, perdi o loot do tanque porque eu vacilei, mas tá bom. É um PVPzinho bom. Coitado do cara que foi fazer o tanque, né? Ficou sem nada. Perdeu tudo. Eu vou criar uns baús aqui e vou... E vou arrumar essa bagunça, véi. Não, o cara voltou lá pra fazer o tanque. Tá arrumando aqui, eu vou voltar lá de novo. Né? Aproveitar. A oportunidade. Vamos lá, hein? Sem fazer barulho. Ai! Calma que a gente tem bastante loot ainda. Hum, tem um helicóptero aqui. Ó lá. A treta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.